oi gente aqui estou de novo no ar frame e hoje vou me preparar para um para o hidroide prime aqui está o meu lindão prime hidroide vou para também a nam esquila prime e a balista prime para preparar para o pato tem que colocar os modos né vamos colocar alguns aqui nam esquila prime sem nível da nível zero colocar um aura aqui é 10 já peguei um âmbito até aqui colocar o catalisador só tem 49 pouquinhos aí já tem um punhado de pontos ali isso é um quiser lembrando que agora todas as armas ganha um ponto para o seu nível né o nível 22 dá 22 pontos colocar os modos aqui mais ou menos só para aguentar o tranco depois da primeira upada vamos ver se precisa de formas body coat que é muito bom certas horas eu vou usar a escola na aramon para ficar invisível vou precisar muito de status não status não crítico né aí esse mod body coat dá mais ajuda nisso colocar um tipo de status aqui 66% de status agora que eu coloco um pouco de fogo foi para 84% status essa arma tem 20% chance crítica e aí sei lá o que eu coloco aqui tem dois espaços 10 pontos vamos ver tem um mod aqui que dava mais tempo de duração de combos aqui é drift contact 10 segundos mais e mais status ainda lá foi 96% status e mais 10 segundos de tempo de combo vamos ver cabe aqui estou procurando o mod tem um mod que ocupa 7 pontos de espaço aqui spoiler strike da mais dano mas fica um pouquinho mais lento mas nenhuma essa arma bem rápida agora vamos tratar da balista prime colocar o catalisador né aqui é meio complicado né tem poucos mods titano ela é tipo usa todos os mod de pistola né tira o múltiplo dá mais danos e mais chance mais status né e aí o que mais complicado ajeitar ele aqui precisa de tempo né então paciência agora vamos colocar uns status aí colocar um corrosivo e o fogo né o básico né pra enfrentar quase todos os inimigos numa média é ficar com mais um mod 10 pontos vamos aumentar aqui o um corrosivo aí tá bom não cabe mais nada beleza essa arma já tá boa pra enfrentar uma boa missão agora é a hora do hidroide vamos deixar ele um pouco forte pra aguentar colocar reator aí a hora vou usar um corrosivo projecution ou energia sifon acho que vou usar energia sifon mesmo aí recuperar energia né cinquenta e oito pontos agora colocar saúde e escudo aí tem bastante slot já com lugares colocados para mods aí saúde e escudo aí 900 e pouco de escudo bom acho que aumenta um pouco assim que o par aí acho que aumenta um pouco acho que aumenta um pouco um pouco de eficiência só usar mais poderes com menos energia com equilíbrio quando pega energia recupera a saúde e vice-versa o vigor é emprego canético mod 1300 escudo beleza são super mod tem 12 pontos vou colocar aqui sei lá cadê o mod de eficiência de streamline é streamline 20 segundos e falta um pontinho ali aqui aí 75% de eficiência é o máximo que dá pronto então é isso aí acho que estou pronto para ir para a missão esse raio aqui eu vou usar a pegar um pouco de energia quando sofrer dano também aí jbjones prime pronto para a missão missão de upar então é isso aí gente estou preparado próximo vídeo vou é upar vou fazer uma missão bem longa de sobrevivência tchau fui tchau 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 tchau